Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal, eu sou o Alex Calado e no vídeo de hoje temos mais um Correio da Alegria. De cara já dá para ver que eu recebi o Gato Guerreiro da coleção Master Vest, então vamos retirar alguma caixa. Tem um paninho de limpeza e temos aqui o Gato Guerreiro Revelation. Uau! Gente, que gato é esse? Que isso? Parece um cavalo. Nossa, é enorme! Beleza, então vamos para os próximos. Pessoal, o Mossman! Nossa, que personagem lindo! Uau! Mais um. Agora vamos para o último. Olha pessoal, recebi também a revista número 2 do Revelation. Uau! Boa! E temos o Skelegod. Uau! Nossa, bruto, viu pessoal? Muito bruto mesmo. Então esse foi o Correio da Alegria de hoje. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de deixar o like para ajudar no fortalecimento do canal. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo!